Jovens de todas as idades, mesmo debaixo de chuva, lotaram a Praça Cívica neste domingo. Tá incrível, a Goiânia inteira tá aqui. Esse é o meu primeiro carnaval aqui em Goiânia. E bebeu então, tipo, massa, ótimo. Tô amando, tô achando o máximo, tem que acontecer todos os anos, Goiânia precisa disso. Segundo a organização, mais de 20 mil pessoas estiveram presentes aqui na Praça nesse terceiro dia de festa. Mas a expectativa é que mais de 100 mil pessoas participem do carnaval de Goiânia. É um sucesso total, tanto de organização quanto de público. A gente tá tendo aí uma abertura muito grande. Agradecer ao nosso governador, Ronaldo Caiada, ao prefeito, às forças de segurança, ao IFAM. Mas não nos surpreendeu, porque nós nos preparamos, né? Por hoje aqui já dá pra você ter uma base. E nós estamos tendo um público estimado aí em 100, 120 mil pessoas durante todos esses dias. Nós temos já o terceiro dia com muita tranquilidade, carnaval seguro. Com apoio total das forças de segurança, guarda civil, polícia militar, corpo de bombeiros. Com apoio de várias instituições. E a Secretaria Municipal de Cultura, com a Prefeitura de Goiânia, realizando o maior carnaval da história de Goiânia. A festa continua até terça-feira. Vem pro carnaval de Goiânia, agora tem carnaval! Música